Minha mãe, ela tem um irmão fora, que mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Ele saiu ilegal, ele foi corajoso aos 18 anos. Atravessou o mar? Não, foi... Eu não sei muito bem a história, mas eu acho que ele casou com alguém, foi pra Espanha, mas tudo... E de lá foi? Foi fugido também. Foi fugido, mas foi ilegal, foi uma história... É que muita gente atravessa... Porque foi antes de eu nascer, eu nasci em 99. Então, naquela época, era muito mais fechado do que atualmente. E aí, esse meu tio, ele mandava coisas pra minha mãe, pra vender. Então, a gente vendia no mercado negro. Opa, essas coisas que... Você sobrevive lá, assim. Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso. A história da União Soviética, de Cuba e todos esses países que tentam abolir as leis do mercado, é a mesma. Sempre é feito o mercado paralelo. E se o mercado paralelo não funcionasse, as pessoas morreriam de fome. E a União Soviética foi exatamente assim. Tem até uma história que eu conto no meu curso, que o Lenin, inicialmente, começou com essa de abolir a lei da oferta e demanda. Começou a expropriar tudo. E toda a produção de alimentos era no Estado. Só que aquilo, obviamente, não foi suficiente. Se eles não tivessem feito vista grossa pros mercados paralelos que iniciavam... Eles deixavam funcionar. Porque eles sabiam que se eles impedissem, as pessoas iam morrer de fome. E não só morrer de fome, porque você pega, por exemplo, a União Soviética começou em 17. Em 21, o Ludovic von Mises escreveu a sua tese sobre por que não daria certo. Ele falou, olha, o socialismo não vai dar certo devido ao problema do cálculo econômico. Ele falava o seguinte, os socialistas querem estatizar os meios de produção. Se você toma os meios de produção, tira a iniciativa privada, você destrói o mercado pra meios de produção. Se não há mercado pra meios de produção, não há preços. Se não há preço, não há sinalização do que deve ser produzido. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, se vai numa cidade, a água que deveria custar uns dois reais, tá dez reais. Isso tá te informando que, olha, tem muita demanda por água e tem pouca oferta. Aí um monte de pessoas vão ver, caramba, não porque elas são boazinhas apenas, alguns querem só ganhar dinheiro. Mas esse é o mérito do capitalismo, né? A gente usa o egoísmo dos outros a favor de todos. Ele olha, caramba, a água tá dez reais. Eu posso comprar água por dois reais naquela cidade e lá vender por oito, que eu tô vendendo mais barato e vou ter muito mercado. Se muita gente faz isso, muita oferta de água pra aquela mesma demanda, o preço cai. Em países socialistas isso não acontecia. Isso é uma coisa, assim, muito básica, né? Um conceito muito básico de economia que tentam... Esse que é o problema, na verdade, do socialismo. Eles colocam a emoção na frente da razão e aí dá tudo errado. Então, assim, ah, eu acho que o preço de tal coisa é muito caro, porque as pessoas não têm acesso, mas a única maneira, e isso os dados provam historicamente, a única maneira de você conseguir levar a produção em massa pras pessoas e baixar o preço das coisas foi através da produção em massa, que veio depois da Revolução Industrial, que precedeu o capitalismo. Isso, assim, é uma coisa... é um fato, não é uma opinião. As pessoas sempre falam, ah, mas a minha opinião... Não, não tem opinião. Isso é assim que funciona e pronto, acabou. E quando a Zoe conta as histórias dela, é uma repetição de dados que a gente já viu em todas as histórias. Então, quando você vê a bibliografia do Lenin, do Stalin, as pessoas que vêm de Coreia do Norte, de Venezuela, de vários países da África que também estão sob regime socialista, às vezes, é sempre a mesma coisa, mas, de alguma forma, socialistas brasileiros de outros lugares acham que vai funcionar quando eles fizerem. Aí vai mudar alguma coisa. Eu acho que eles são mais inteligentes. Eles são mais inteligentes. Capazes de colocar o negócio pra funcionar aqui. Com certeza. Eu acho que é o Gianetti que ele chama isso de princípio da contra-indução. Ele fala que uma experiência que deu errado deve ser testada... Milhões de vezes. Mas não vai dar certo nesse caso. Mas, Zoe, por favor, continue aí com essa questão. Vocês viviam, então, de vender as coisas no mercado negro? É. Minha mãe, ela vendia coisa no mercado negro. E a gente traficava também, porque a gente era... Não, eu traficava não. Como é que é quando você consome? É contrabandeava? Não, a gente comprava frango no mercado negro. Então, a gente era... Um revendedor. Não, é pra comer mesmo. Você consumia o mercado negro também. Exatamente. Vocês vendiam algumas coisas e compravam frango lá. Exatamente. A gente comprava frango. Enfim, lá funciona desse jeito. E pra sobreviver à economia de Cuba, eles fazem isso. Eles fazem essa vista grossa. Então, minha mãe sempre foi muito empreendedora lá em Cuba. Usuário. Eu lembrei a palavra. Usuário. A gente era usuário de frango. Ah, usuário de frango. Porque era proibido vender comida nesse mercado, assim? Não, era proibido consumir coisa que era ilegal. Porque, assim, as pessoas que vendiam esses frangos e vendem ainda, trabalham em indústria e tal. E eles roubam do trabalho. Ah. Entendeu? E aí vendem no mercado. É um contrabando mesmo. É um contrabando de mercadoria. Por exemplo, lá tudo é estatal? Não tem uma empresa privada? Nenhuma? Não tem. Agora eles abriram algumas brechas, mas não de empresas. É pra casas, pra você alugar, pra turista. E não é sempre. Eles abrem por um período e fecham. E aí abrem, depois que a economia começa de novo, e abrem de novo e fecham. Então, não é todo mundo que tem como abrir esse negócio. E os impostos são altíssimos. Então, a maioria tenta, ao máximo, fazer... Ilegal. Claro. Exatamente. Mas isso é o maior estímulo, né? Além de tentar acabar com as leis do mercado, eles estimulam que as pessoas não façam nada por vias legais. Não tem como, né? Ninguém vai sobreviver se fizer pelas vias legais. Não faz sentido. Então, assim, você não sobrevive se não for dessa forma ilegal. Você como vender pra ganhar dinheiro e também pra consumir. Porque, assim, minha avó, meus avós moram lá ainda. E ela tava me falando, a cesta básica em Cuba é cinco ovos por mês, por pessoa. Isso não dá pra nada. Eles recebem. Eles recebem do governo? Da caderneta. Recebem não, né? Você compra. Gente, racionamento. 2021 ainda existe racionamento em alguns países. E tem pessoas que acham que é de graça, né? Que a ditadura dá ovo de graça. Não. Eles compram. Então, assim, cinco ovos por mês, por pessoa. Carne vermelha não é todo mês que tem. Frango não é todo mês que tem. Então, assim, minha vida, eu passei a maior parte do tempo comendo frango. E eu era privilegiada. Então, quando eu cheguei no Brasil, não aguentava mais ver frango na minha frente. Porque minha mãe mandava um dinheiro pra minha avó pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pro mês todo. E era frango todo dia. Frango todo dia. E aí, essa caixa tinha que dar pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pra ela comprar uma caixa de frango. E aí, essa caixa tinha que dar pra ela comprar uma caixa de frango.